É hora de falar de milho por aqui, os últimos números divulgados nos relatórios e que trazem mudanças para o comportamento do mercado. Nesta última terça, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou um novo quadro de oferta e demanda mundial de grãos. Para o milho nos Estados Unidos houve mudanças, a gente acompanha agora na tela. No que diz respeito às expectativas de consumo, houve uma elevação por conta do maior uso do milho para a fabricação de etanol no país. A expectativa saiu de 317 milhões 770 mil toneladas para 319 milhões e 40 mil. Com isso, os estoques finais do milho foram reduzidos. Saíram de 63 milhões 190 mil toneladas para 61 milhões 920 mil. A produção do cereal no país ficou mantida acima de 370 milhões de toneladas. Para o Brasil, o Departamento não trouxe mudanças ainda no que diz respeito ao volume de milho que o Brasil vai colher no ciclo 17-18. Este número era cogitado para que houvesse alguma mudança, uma vez que o plantio da soja aconteceu com atraso e, consequentemente, o milho safrinha pode sofrer algum impacto por conta disso. Ainda assim, o Departamento segue mantendo a projeção de safra brasileira de milho em 95 milhões de toneladas. Mas o órgão trouxe outros números significativos, outras alterações para o país. Estoques iniciais e alterando, portanto, nos estoques finais de passagem. De acordo com o órgão, o Brasil chegou ao início do ciclo 17-18 com 9 milhões 570 mil toneladas de milho. No mês passado, acreditava-se que esse volume era de 300 mil toneladas a menos. Com essa alteração nos estoques iniciais, os estoques finais também foram alterados, desta vez em 300 mil toneladas para cima, chegando agora aos 9 milhões 370 mil. Para a Argentina, não houve nenhuma alteração muito significativa. A produção de milho do país segue estimada em 42 milhões de toneladas.